A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, Tocinho, muito boa noite Daqui fala a empresa Johnny Barry, J Master E Elisandro Frejô, com quem tem o presente de falar, só chabor Então estamos a fazer o fervo até aqui O ZUE Aniversário do nosso magro, vamos dar um super time FUDEU Música Desenção Música 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 Oh, meu irmão, eles são frescos, né? Meu Deus, essa coisa vai começar sempre. Meu Deus, essa coisa vai começar. Meu Deus, essa coisa vai começar. Meu Deus, essa coisa vai começar. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto